Mais uma canção, escrevi pensando em você, te quero tanto que não, me sai da cabeça Esse seu olhar, o seu jeito de falar, me faz perder a razão, me faz flutuar Mais uma canção, escrevi pensando em você, te quero tanto que não, me sai da cabeça Esse seu olhar, o seu jeito de falar, me faz perder a razão, me faz flutuar Sonho com você, esqueço de te esquecer, um segundo que eu não te vejo Bate a solidão, mas logo passa, quando você me abraça Eu perco a fala, meus pés saem do chão Eu acho que é amor, oh, oh, mexeu com meu coração Yeah, yeah De onde vem tanto amor, oh, oh, mexeu com meu coração Yeah, yeah Mais uma canção, escrevi pra te falar Que sou refém da emoção Prisioneiro nas suas mãos Eu vou mergulhar, bem mais fundo nesse mar Eu quero me afogar, nessa paixão Eu sonho com você, esqueço de te esquecer, um segundo que eu não te vejo Bate a solidão, mas logo passa, quando você me abraça Eu perco a fala, meus pés saem do chão Yeah, yeah Eu acho que é amor, oh, mexeu com meu coração Me chora, 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 meu coração Não posso pensar em viver sem você Eu não me vejo tão sozinho assim Não quero me entregar por inteiro a você A você Eu não me vejo tão sozinho 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 Eu não me vejo tão sozinho